E chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde, hoje com participação de vários telespectadores, Juliana. É isso mesmo, todos eles da Bahia. Você que mandou mensagem pra gente, acompanhe pra ver se a tua tá na tela. Essa é do Evandro, de Irecê. Queria saber a previsão do tempo para os próximos três meses. Temos mais participações aqui, o pessoal pode ir trocando a participação do público da Bahia. Quem participa também é o Valison Santos, de Paulo Afonso, e queria saber a previsão para Paulo Afonso entre janeiro, fevereiro e março. Além deles, a Luciene, de Brejolândia, também mandou mensagem, Fabiana. Ela diz o seguinte, gostaria de saber a previsão do tempo para o oeste da Bahia nos próximos dias. E por último, aqui destacando aí, telespectadores do estado da Bahia, do município de Vanderlei, o Napoleão Rocha. Ele diz o seguinte, gostaria de saber a previsão do tempo para a minha região. E quem responde a todo esse povo baiano é a nossa colega Graziella Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta de quatro telespectadores que querem muito saber como é que fica o clima no estado da Bahia. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente consegue enxergar que não tem tantas nuvens carregadas sobre a maior parte do estado. Por isso que então, essas chuvas que acabaram sendo um pouco mais mal distribuídas, não favoreceram tanto a elevação da umidade do solo. É mais nas áreas do extremo oeste que essa umidade está mais elevada, o que favorece o desenvolvimento das lavouras. Agora, ao longo desses próximos dias, vamos ter então a entrada de mais instabilidades. E é por isso que a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, principalmente no centro e oeste do estado baiano, onde o acumulado pode até passar dos 50 milímetros. Já infelizmente, as áreas mais ao leste ainda seguem então com o tempo mais seco e ensolarado e chuvas mais mal distribuídas. Agora, a expectativa para o próximo período é que entre o dia 1º ou dia 5 de fevereiro, e infelizmente a umidade da Amazônia passa a escoar mais pelas áreas centrais do país e com isso acaba não chegando tanto no estado da Bahia. Por isso que a chuva volta a ficar mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Esse mesmo padrão ainda deve persistir do dia 6 ao dia 10 de fevereiro. É apenas as áreas lá para o extremo oeste que podem receber um volume de chuva um pouco melhor. Mas calma que ao longo do mês de fevereiro, as chuvas tendem a voltar a ganhar um pouco mais de força. E é principalmente nas áreas centro e oeste do estado. Principalmente a partir da segunda quinzena, vamos ter a influência maior da umidade da Amazônia e também de um novo sistema que passa a atuar próximo da região. E é principalmente a partir de março que essa chuva tende a ficar mais frequente e deve ser principalmente nas áreas mais ao extremo oeste do estado. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! E você pode participar também do Agricultura BR Responde, como fez aqui os nossos telespectadores do estado da Bahia. Manda sua pergunta, aquilo que você quer saber sobre clima, sobre mercado, sobre técnica para o Agricultura BR. Manda no Facebook, manda no Twitter e também pelo WhatsApp. 6799656-2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.